E se eu te boto no encarona Enche a polícia de grife, no corpo dele do meu Bota o fute, a paciência que corre mais do seu Puxa o meu telefone, que tá com vida na mesa E pique frio, mas pude, eu gostava já Se você pode gerar, eu tô me ataquindo Tudo, te mentir, os que não te ensinam a dividir E eu tô faciso, meu rapido, meu atal Se eu te despedir, eu vou tentar botar mais rio Talvez eu te peguei, eu vou tentar na minha região Bota, bota, bota